É o show? É o show? É o show? É o show, filho oficial! É o show, filho oficial! É o show! Um, dois... Cês toca a pano, tinta a cama, quando ele fez foi porém, é o quê? Cês são só porém, o quê? Cês fez, fez porém, olha pra nós, cês sabe que é nós, cê troca o nó, foi porém, o quê? Cês são só porém, o quê? Cês fez, fez porém, olha pra esses cara tadinhos, vou parar eu caçando, desculpa pra peitar de novo, acender bem o nariz, o seu parça machuquei um, eles vivam e o outro, pode tentar, pode me copiar, pode pegar nosso só porque eu acho gostoso, eu percebi que eles tão tão perdidos, que fica inventando e voltado é de novo, olha eu não quero, sua mulher se gira, faz um favor, não me chama de bro, cê quer brincar com pisar na sua área, porque sua mulher é a irmã do show, eu sou o povo criado da norte, quer conversar só você vivo aqui, eu te confesso que o cara que eu ouro não pode tentar e sair da parede, teve dinheiro saindo da rua, cê diz que é guerra, eu quero é mais, olha que eu fosse você, eu parava, me deixava pro treme, quem puder é o pai, claro que vinha recar de terreno, tentaram pegar, e não só uma vez, só imagina que eu ganhei o dinheiro, trefeito pegar aí, no palo da torna de peça na cinta, copo ta cheio sabe que ela linda, passa no shopping volta arrumadinho, Dereck manda o papo no ladinho, já vira notinha crujada na pele, bola essa bomba e ela ta com neve, vê que cê fala muito quero melhor, e ela cê come, cê não tá conseguindo, tô invisível jogar mais um plan, cê vir na pista meta só no screen, fala muito mais você não fala, fala baixo mano você é meu chão, é que quando dava lá cê não dava, fiz dinheiro e cê ligado e se paga, vou te falar que a galera recada, beijo e rato é um somato de bala, RD na minha LV, PM tipo SUV, A na V com vidro fume, quase que não da pra me ver, qual vai ser ela quer saber, nota E ou não C é P, pede naquele APP, pode bar que eu to que AP, ela me chama pra foder, só porque, da sua MC, PM que é meu RG, eu sei tudo que é o meu IT, dois por três, todo o mesmo AT, com a minha Tenga ela tem ID, olha todas a BCT, pois voda que diz como a é Kaira, pode naquele todo o meu patate, todo o meu patate, esse é um local, tá me avançando, ohhhh! Woo! 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 Que que tem a cama e tudo viver faz porra nenhuma Que que cês são, são porra nenhuma Que que cês fez, fez porra nenhuma Olha pra nós, cê sabe que é nós Cê trova com nós, faz porra nenhuma Que que cês são, são porra nenhuma Que que cês fez, fez porra nenhuma